Olha aqui, essas imagens são de agora de manhã, urgente. Aconteceu um acidente com uma van que transportava parte da equipe do cantor Gustavo Lima. Ele fez um show ontem em São Bento, no interior da Paraíba. Hoje pela manhã, na volta de parte da equipe, entre as cidades de Soledade e Olivedos, a van se envolveu num acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, com o Fiat Uno. A gente não tem confirmação ainda se tem feridos graves ou mortos. Mas as imagens estão mostrando aí. Tem gente deitada fora da van e essas pessoas são da equipe do Gustavo Lima. A assessoria do cantor já nos confirmou isso aqui. Nós estamos na apuração, continuamos procurando novas informações para atualizar aqui. Voltamos a qualquer momento, mas a confirmação é essa. Houve um acidente grave hoje pela manhã, no interior da Paraíba, com parte da equipe do cantor Gustavo Lima, que estava voltando de um show que ele fez ontem à noite. Nós voltamos a qualquer momento. Não saia daí.